Senta essa bunda magra ali, senta lá e fica quieto Apanha junto mesmo! Apanha tudo junto! Apanha tudo junto! Apanha tudo junto! Continua, Calvo, continua! Vai, vai, só pra mim! Olha pra mim, olha pra mim! Tô chorando ali! Tô chorando! Tô chorando! Tô chorando! Tô chorando! Eu tô chorando! Fora lágrima! Cheira a foto! Tô chorando! 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 Obrigado.